No vídeo de hoje a gente vai fazer o assalto inverso, é uma pegadinha que consiste em basicamente eu assaltar a pessoa, mas ao invés de falar perdeu, eu vou falar você ganhou. E o que que você vai ganhar? Muitos itens no jogo e quem sabe até carro, vipe. Bom, essa brincadeira que Cidade Santa deixou a gente fazer hoje, então já deixa o like, se inscreve e bora. Começando então mais um vídeo, guys, bem-vindo, já deixa o like aí, se inscreve no canal e olha só, vamos ver se a gente consegue encontrar o nosso prime... Opa, já encontrou ali, ó, nosso primeiro parceiro que vai fazer essa trollagem, então bora lá, vamos ver, vamos trolar esse cara. Ganhou, irmão, ganhou, mão na cabeça, irmão, ganhou, ganhou, mão na cabeça, mão na cabeça, não corre, você ganhou, meu parceiro, tá me ouvindo? Tenho nada, tenho nada, tenho nada, tenho nada. Tu ganhou, irmão, você ganhou aqui, ó, 20 G3 também, você ganhou, meu parceiro, não tenta nada. Que isso? Ganhou aqui negócio pra curar a sua vida, 50 pra curar a sua vida, não tenta nada, irmão. 50 milhões, cadê? Irmão, tô te dando 50 milhões em coisa aqui, ó, tu ganhou, irmão, tu ganhou. O que que é isso? Foi bom esse assalto inverso? Sabe o que mais você ganhou? Um VIP prata, meu parceiro. Não, não, não é possível, mentira. Chegou aí? Chegou, nem fui. Pode usar, mas rala de perto de mim que tu ganhou, bora, 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 sai, sai, corre, mete o pé, mete o pé, mete o pé que você ganhou. Isso. Assalto inverso, guys, hoje aqui, então, brincando. Simbora, mano, vamos começar essa brincadeira. Real, já começamos, né? Cidade Santa liberou aqui pra gente dar os prêmios pra galera. Estilo naquele vídeo que a gente fez com a Cidade Santa ajudando os players, humilde. Só que hoje vai ser assaltando eles, entre aspas. Então, simbora, velho. Ai, que da hora, mano. Ô, irmão, tá me ouvindo aí, cara? Sim. Desce aí pra nós, por gentileza. Mantenha a mão na cabeça, não tenta nada, irmão. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Mantenha a mão na cabeça porque hoje tu ganhou, meu parceiro. Tu ganhou um milhão. Bota a mão na cabeça aí, irmão. Tô louco, assalto inverso. Isso aí. Chegou um milhão aí, Carlos? Chegou, valeu. Então, beleza, irmão. Mete o pé, rapaz, que tu ganhou. E tu vai ganhar um reparo nessa máquina aí também. Arruma paróis aí, vizinho. Valeu, valeu. Aê, rapaz, você ganhou, hein? Mete o pé, você ganhou. Olha, louco. Tamo junto, valeu. Ah, moleque. O cara é saltado e recebe um milhão de reais do Pix, velho. Você tá maluco? Olha o cara, vem seguindo ali, ó. Vou fuzilar ele. Segue ou não que eu sou doido? Você não tá escolhido pra assalto inverso, não. Aê, três estrelinhas. Patrick. Irmão, mão na cabeça aí. Mão na cabeça, mecânico. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tenha calma. Não faz nada. Mantenha a mão na cabeça. Tá me ouvindo bem, não tá? Foi vocês que chamaram? Ô, policial. Não desce atirando não, policial. Não desce atirando não. Tô trucando deco mecânico. Abaixa a arma aí. Vou pra cima. Pronto, matei os três. Eu já salvo vocês, policial. Você é bom, cara. Eu acho que eu vou contratar você pra ser minha segurança futuramente. Mano, tem a mão na cabeça que você ganhou. Vai ficar falando alto, rapaz? Por que eu queria contratar um segurança assim que nem você pra me proteger? Qual que é o teu Pix? Doze, setenta e três, dezenove. Tu ganhou dois milhão, irmão. Dois milhões? E eu pensei... Dois milhões. Eu pensei pra ser assaltado de novo, mano. Mas tu foi. Tu foi assaltado. Assaltado invertido, entendeu? Como assim? Assalto invertido, irmão. Eu te assalto e eu que te dou a parada, entendeu? Ah, eu entendi, mano. Tu tem namorada? Tem mulher? Eu não tenho nada. Então vai arranjar. Ganhou três rosas aí. Pega essa Hornet pra você, vai. Me embora. Mas vai logo, que eu tô bravo, mano. Eu sou bandido bravo. Bora. Bora. Não faz isso não. Bora, irmão. Boa, meu patrão. É isso. Muito massa, cara. A gente chega botando pressão. Bola na cabeça. O cara fica perdido. Eletro em choque. Tipo, e aí? O que eu faço agora, velho? E agora tá na hora de eu correr, meus queridos. Aqueles policiais ressuscitam e me matem, mano. Agora o próximo que eu encontrar, guys, vai ser o seguinte. Vai ganhar essa Lamborghini. Eu acho que isso aqui é o Huracan. Dá uma olhada no ronco. Nossa senhora. Esse carro aqui vale 50 reais, pessoal, da vida real. Ou seja, é uma baita máquina, mano. Olha na frente como é que isso aqui é bonito, velho. Você tava... Ai, o cara aqui. E aí, irmão. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, patrão. Fala aí. Ó, silêncio. Não faz nada. Só tenho você aqui, mão na cabeça. Tranquilo. Tranquilo. Mano, tem a mão na cabeça aí. Tu trabalha com o quê, meu patrão? Eu sou mecânico. Entendi, irmão. Sabe o que vai rolar aqui, né? Sim, sim. O que vai rolar? Conta pra mim. Sequestro, é? Não, 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 não. Assalto. É assalto, é? É assalto. Você sabe, né, mano? Sim, sim. Ganhou, né? Ganhei o quê? Ganhou o quê? Como assim ganhou o quê? Não tô entendendo. Você tá falando, ganhei. Tô perguntando, ganhei o quê? Guys, vou liberar aqui. Vou pedir pro Mafio. Mafio, pode dar. Ai. Não, o carro, o carro, o carro. Mafio vai enviar pra ele, vamos ver. Tá vendo, irmão? Tu ganhou essa Lamborghini, patrão. Valeu. Chegou aí ou não chegou aqui, ó? Portuga comprou o Lamborghini no Huracan, tá vendo? Chegou, chegou, chegou. Tu ganhou, irmão. Bora, entra nesse carro. Eu que vou te botar. Fica pianinho, hein, cara. Isso aqui é um assalto. Tá me entendendo, não tá? Tô entendendo. Ouviu o ronco do carro? Ouvi, ouvi. Tem uma garagem aqui pra vocês, tá vendo? Aham, tem aqui. Pianinho. Pega teu carro pianinho aí, mano. Tá feliz ou não tá? Tô feliz, tô feliz. Pega tua Huracan aí, irmão. Tu ganhou, velho. Ganhei, ganhei. Aê, rapaz. Gostou de ser assaltado? Gostei de ser assaltado. Então mete o pé, vai. Mete o pé antes que o Strike tem um carro novo. Vai, corre, corre. Os caras não sabem como reagir, guys. Não sabem se eles ficam felizes, se eles ficam tristes. Oh, meu Deus do céu. Olha, agora eu fiquei sabendo pela cara ali da Staff que o Mafio, ele me avisou, o Snow, os Staff me avisaram que tem um cara aqui que é meu fã, guys, que é esse Arthurzinho. Então eu puxei ele aqui pro nada, ele deve estar perdidão e a gente vai fazer um assalto nele, velho. E aí, irmão, tá me ouvindo? Tô mesmo. Sabe quem sou eu? Felipe Sacola. Eu mesmo, irmão. O que aconteceu, Felipe Sacola? Tu perdeu, irmão. Bota a mão na cabeça, vai. Perdeu, perdeu. Não tenta. Calma aí, calma aí. Bora, bora. Aceita aí, vai. Boa. Tu vem de arma, então, seu safado. Vendo, mano. Eu fiquei sabendo que você é meu fã, mano, é verdade? Mano, eu te acompanho desde 2019, na época que você fazia série do zumbi no GTA V. Aqui eu sou bandido, velho. Sou perigoso. Tô muito feliz, cara. Então é o seguinte, manter a mão na cabeça que tu ganhou, irmão. Fechou? Mano na cabeça. Ei, não tenta nada. Tu ganhou, não tenta nada. Entendido, entendido. O que aconteceu aqui? Você tá me assaltando? Isso. Tu ganhou, não ganhou? Ganha aí. Isso mesmo. Matei a mão na cabeça. Bora. Entrando no carro. Se tentar, morre. Se tentar alguma coisa, morre. Bota o cinto. Botei. Agora eu vou dar de presente o meu carro pra ele, guys. Botei aqui na garagem, guys. Vamos ver a reação dele. Tá me ouvindo aí? Tô. O que que tu tem aí pra eu roubar de você? Tenho mais nada. Você roubou tudo. Entendi, entendi. Eita, piga. Meu carro e minhas regras. Tá certo, eu vou botar certo. O que que eu falei pra você? É... Não sei. Pera aí, polícia. Atrapalha ou não? Vem aqui. Tá rindo do quê? Nada não, pô. Vem, vem. O policial batou o refém? Mateu no rola? Ai, tomeu na cabeça. Revivi aqui, guys. O que que eu falei ali pra você, cara? O que que tá acontecendo aqui? Ah, você tá me assaltando. E o que que isso daí vai... O que que vai acontecer? É... Você vai me matar? Não, eu não falei que você ganhou. Ah, é. Eu ganhei, pô. Você ganhou, irmão. Então, eu vou ganhar uma bala na cabeça? Não. Então, abre tua garagem aí, vai. Ele subiu. Tu ganhou, não ganhou? Mentira. Esse carro aqui é pra sempre? Pra sempre, irmão. Você ganhou. Mentira, Scorpion. Valeu, Scorpion. Ô, Logo, você tá chorando, velho? Tô mesmo, cara. Ô, Logo, toca aí. Vamos deixar vermelho já na cor do canal. Tá feliz, velho? Tô muito, cara. Manta aí, vamos dar uma volta. Vamos dar uma volta, então. Gostou de ser assaltado? Gostei, mano. Não gostei. Eu amei. Aperta X. Boa. Olha isso. Tá, pega. Agora freia. Aperta o E. Aperta o E. E o espaço, espaço. Aí, espaço. Tem que abrir o paraquedas. Ó. Rampa aí, rampa aí. Rampa ali, ali, ó. Vai, aperta o X. Agora aperta o espaço. Espaço. Ó, o paraquedas. Nossa. Gostou? Gostei. Então, tchau. Você vai deixar comigo mesmo? É seu, mano. Tá na sua garagem. É seu, velho. É seu. Ninguém pode tirar. É seu. Meu presente pra você, mano. Valeu, mano. É nóis. Tamo junto. É nóis, Arthurzinho. Eu te desejo só uma coisa, cara. Você vai conseguir 10 milhões. Você vai chegar no seu auge da sua carreira. E você vai conseguir sua placa de 10 milhões de inscritos, mano. Amém. Que Deus te ouça. É nóis, velho. Deus te ouça. Tamo junto, meu linda. É nóis. Ai, gostei disso aqui, cara. Isso foi legal, mano. A gente nunca vencei a IP com mulher, né, guys? Vamos fazer aqui pela primeira vez, mano. Deixa eu ver. Procurar aqui uma doutora. Ô, doutora, tá me ouvindo? Eu tô. Perdeu. Eu também quero perder. Ai, socorro. Tô sendo sequestrada. Tô sendo sequestrada. Também quero perder. Também quero perder. Também quero perder. Todo mundo quer perder. Poxa. Não, gente tá sendo sequestrada. Sai fora, rapaz. Não, tu é doido. Tá doido o quê, irmão? Eita. Ei, mas eu tô no carro, gente. É, você tá no carro. O que tá acontecendo? Sai dessa rádio aí. Eu tô falando com você. Ele botou no carro. Pianinho, sai dessa rádio aí. Quem mandou você me sequestrar? Ó, fica de boa. A gente já conversa sobre quem mandou o quê. Bota a mão na cabeça. Ei, ele tá aqui comigo. Bota a mão na cabeça. Você não manda esse rádio, não. Eu vou ter que te algemar? Ele quer me matar. Não. Ele vai me algemar, ó. Ele vai me algemar. Cabo, deixa eu tirar esse rádio de você. Pera aí. Ele tá roubando o meu rádio. Ele tá roubando o meu rádio. Você tá aí, vai? Ele falou que vai te pagar pra você. Tá, esquece ele. Me ouve. Tá me ouvindo? Tá, tô te ouvindo. Quero conversar com você. Por que você tá me sequestrando? Porque tu ganhou, entendeu? Ganhei o quê? É, isso aí que você tá me ouvindo. Eu não entendo essa gíria de bandido, não. Não entende gíria de bandido? Não, ganhei. Tô perdendo, né? Perdendo meu tempo aqui contigo. Ah, tá perdendo tempo? Então, beleza. Então, vou ter que te matar aqui mesmo. É, mas por qual motivo? Eu queria entender. Porque você, assim, tipo, tanta gente no hospital. Aí você foi lá e pegou ele, assim. Queria entender por quê. Porque é o seguinte, doutora. Tu ganhou, entendeu? Ah, VIP ouro. Tu ganhou o VIP ouro, entendeu? Moço, o que é isso? Eu tô meio um susto. É, tu ganhou. Rala, rala, rala. Eu vou ralar pra onde, moço? Usa. Usa o VIP ouro. Usa. Como que usa? Arrasta ali do inventário e usa ele, pô. Tu vai ganhar três carros, salário, vai ganhar VIP, vai ganhar F5, vai ganhar tudo. Glória a Deus, ganhei tudo, moço. Tá feliz? Tô muito feliz. Que bom, então corre, vai. Corre que você quer ainda, não deixa de seu assalto. Foge, 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 vai, foge. Corre, 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 corre. Ganhou, hein? Ganhou. Que zaralho, velho. Cidade Santa tá amassando essas brincadeiras, guys. Porque eles chegam BSE, ó, Scorpio. É o seguinte, tem uns players aqui que são iniciantes e tal, nunca gastou dinheiro na cidade. Dá de presente isso aqui pra eles, mano. Então eu acho muito massa essa brincadeira de Cidade Santa. Entra lá na cidade, joga, se diverte, porque qualquer dia desse pode ser você. Agora, pra finalizar o último assalto, tá batendo a mulher aí, rapaz? Rapaz, mete o pé. Bota a mão na cabeça, doutora. Bota a mão na cabeça. Isso, vamos lá, vamos lá. Vamos embora. Não, pula não, pô. Oh, meu Deus. Sai daqui. Sai daí, fruta. Ai. Que isso? Calma aí, pô. Eu ia fazer exatamente isso daí. Eu ia dar pra ela a moto. Vou ter que te salvar, hein, velho. Tá me ouvindo aí, fruta? Eu fui, porque você me matou por quê, parça? Porque é o seguinte, irmão, ganhou. Silêncio. Vem aqui. Vem, vem, vem aqui, irmão. Fala. Sabe o que é isso aqui, irmão? Que é uma arma? Não, isso aqui não é um assalto, não? Mas nem tá em horário, parça. Tu não ganhou? Ganhou o quê? Tu ganhou, irmão. Aqui, ó. Tu ganhou, velho. Entendeu? Tem namorada? Trata de achar uma aí, ó. Sete rosas pra se achar gata, entendeu? Aí, irmão. Qual o teu pix? Doze, trinta e três, quarenta e um. Doze o quê? Trinta e três, quarenta e um. É Felipinho Matador? Isso aí. Aí, Felipinho. Setecentos subiu pra você também. Tu ganhou, vai. Mete o pé. Tu ganhou. Tu ganhou, vai. Não. Devolve a arma do meu parceiro. Ó, pegar. Tá de boa. Comigo que você tá protegido. Tu ganhou. Lembra disso. Tá feliz ou não tá? Obrigado. Eu tô. Tá olhando pra mim por quê? Quer memorializar minha cara? Quer me denunciar pra polícia, é? Não. Então vai embora, pô. Vai. Ganhou. E você perdeu. Bom, guys. Cidade Santa, realmente, uma cidade generosa com os players. Ajudam a galera de todas as formas. São mais de cem staffs ajudando todo dia o player. E qualquer dúvida. Então, assim, quem quiser jogar também, ó. Joga lá Cidade Santa. É, eu divulgo aqui com orgulho sem receber um tostão. Justamente porque eu gosto da cidade. E eles liberam isso aqui facilmente pra gente ajudar os players. Porque é isso que eles gostam também, sabe? Então, ó. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Um beijo. Até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.